Fala pessoal, só avisando pra vocês que gostam do Pocket Plays ou que querem ver um canal que é postado semanalmente esse tipo de conteúdo A gente não quer ficar usando o Gemma Games pra isso e a gente fez um canal separado então pra ajudar o Arthur Então quem quiser nos dar uma ajudinha lá com views, aparecendo de vez em quando, deixando um comentário, conversando lá A gente vai estar todos os dias agora no canal Pocket Plays que vai estar aí na descrição Se não você só digita Pocket Plays que tá aparecendo aí na tela e você vai ver E já tem lá um episódio de duas horas e meia da gente jogando Symphony of the Night Então se você curte o jogo, quer ouvir a gente falando a nossa história aí no Youtube lá desde 2013 Dá uma ouvidinha lá que você vai curtir Então esse aqui vai ser o último episódio de Pocket Plays ainda postado no Gemma Games e depois disso não será mais Então se você quiser seguir acompanhando a gente nesses vídeos longos de uma hora aí semanais Dá uma olhada lá no canal, beijo Tá lá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Muito boa tarde Não se sabe né? Na verdade inclusive eu falei que eu ia soltar esses vídeos às 11 da manhã Não se sabe se o cara tá vendo agora ou de tarde Rapaziada, I am Fish hoje aqui no Pocket Plays Que eu não sei mais se é ainda um nome válido Eu vou seguir chamando foda-se, a gente vai acabar chamando de um jeito ou de outro O nome do padre é Pocket Plays e que se foda E o negócio é preservar a marca pra manter a... como é que diz? A clientela A reconhecibilidade Antes ninguém conhecia, aí agora a gente segue o nome Porque daí vai ajudar aqueles que não conheciam a conhecer Exatamente Olha as referências a jogos passados aí Ó É dos mesmos caras né? É assim Não sei se te ajuda em alguma coisa a baixar esse microfone Não Nada Sobe de novo Não, não, não tava na... Bem no meio Não tava na frente não Eu vi um pouquinho desse jogo, achei relativamente interessante Foi o Arthur que recomendou, porque eu não faço a menor ideia de que porra é essa O Arthur é que anda vendo mais lives Acredito eu Deve ser daí que ele tira essas ideias Ideias de sempre, não é real Bizonhas Mas eu recomendei Porque o Victor me falou pra gente começar a gravar E eu recomendei tipo uns 4 jogos E aí eu cheguei aqui E ele não tinha baixado nenhum E aí ele falou Vamos jogar Donkey Kong Aí eu... então tá né Cara, eu quis relembrar os bons tempos É Agora eu tô relembrando os velhos Não, agora eu tô relembrando Tô celebrando Os maus tempos Aí ó Que eu saiba A moral do jogo é que a nossa gangue tem 4 peixinhos Só que A gente vai ser separado E aí eu acho que o... A moral do jogo é os peixes tentando voltar pro mar e se encontrarem Ah, tem toda uma história nisso daí Toda uma história Por enquanto eles tão felizes Eu zerei o Iron Branch, tu acredita? Não Eu zerei o Iron Branch Acredita agora? Sim, e tá aí o Iron Branch Tá sendo comido nesse momento Não sobrou nada Então o Iron Branch é outro jogo dessa mesma empresa Tutorial Assumo que esse jogo aí também vai ter algum esquema assim de Complicações de movimento Será? Ah, mover pra cima ou mover pra baixo? Se eu mover pra cima demais eu Travo o computador Ah, tá suave Não parece ser lá grandes coisas de complexo É, por enquanto, né? É, não sei Tu tá só pegando os pedaços de pão num aquário, né? Meio difícil de saber como é que vai ser a evolução disso Relaxa, vai ficar Bisonho Não, nem tanto, na real É, porque eu acho que não vai dar tempo da gente chegar Talvez Porque é negócio, né? Lembrando o pessoal que chegou agora E não viu nada Esses episódios vão ter uma hora e pronto Nunca mais Pois é E de novo Se você tá chegando agora E ouviu isso agora De como é que é esse formato E não concorda Problema seu Mentira Você tem que Diz aí um formato que você acha que caberia assim De postar E é isso aí O único formato que a gente não pretende fazer nesse exato momento Seria postar diariamente Nesse canal aqui É Talvez no máximo se a gente fizesse um outro canal pra isso Ou voltasse pro Pocket Plays antigo E tentasse recuperar a monetização de lá E aí seria isso aí E ou Formato de Vídeos editados Ou alguma coisa assim Porque Ninguém tem tempo pra isso É Vídeo editado também seria Infelizmente Impossível Você sabia que editar vídeos Leva no mínimo Umas Dezesseis horas Na porra Que edição é essa que o cara tá fazendo? Pô, eu demorei demais Não, mas é que você tava aprendendo também Também, né Editar vídeos demora uma semana Daí Mas demora mais às vezes Acho que Um tempo bom pra editar um vídeo De dez minutos Eu diria que é umas oito horas no máximo Pra tu ver Uma hora cada um minuto E Tá lá Que bizarro, né Olha ali A gangue começou agora Começou a tristeza Desde já Pra não dizer que tem uns caras que trabalham de editão De editão? Uau Eu não sabia se eu falava de edição ou de editor Tem uns caras que trabalham com edição de vídeo Que, porra, os caras trabalham fazendo, sei lá Cinco vídeos por dia Então com certeza eles não editam por oito horas Mas eu acho que a coisa fica mais fácil Obviamente, né Depois que pega a prática Que nem tudo, né Que nem dá o cu Tem coisas que nunca ficam mais fáceis Tem coisas que apenas ficam melhores Uau Ai, nada a declarar Deixa assim O jogo do peixe Mas ouviu? Agora Pegaram os outros peixes do aquário Agora a gente já Acorda sozinho na solidão E agora é que começa aqueles problemas de movimentação Clássicos de De Ironbreds da vida Com certeza tu vai cair no chão E aí tu vai ter que te navegar por aí sem água Será? Não sei Não vi nada desse jogo Olha Eu literal Tô vendo esse jogo pela primeira vez na minha vida agora Não tinha nem ouvido o nome desse jogo Eu acho que é relativamente novo Deve ser Relativamente novo Porque eu vi um streamer jogando semana passada E se vocês estão vendo isso agora Há pouco tempo Vocês podem gostar de saber Que esse jogo está disponível Totalmente de graça Mentira Tem que pagar a Game Pass É, tem que ter a Game Pass Da Xbox A Game Pass da Xbox Para quem é muitíssimo noob E ridículo É um sistema Da Microsoft Que tu paga acho que uns Hoje em dia é 30 reais Se não me engano Antigamente era 14 Que era muito bom Hoje em dia é 30 reais Que já não é mais tão bom assim Mas tu ganha jogos Enquanto eles estiverem disponíveis Tem jogo lá que já está lá há 3 anos É, é muito bom Não tem porque não ter É, é muito bom se você gosta de jogar coisas seguidamente Se você tem o tempo Pois é, não vale assim Tu comprar um negócio de 30 reais Que é o preço de um jogo Se tu não vai conseguir jogar mais que um jogo no mês É Daí é mais negócio tu comprar Tu gastar os 100 reais no próprio jogo Meu Deus Ai Ai Eu estou gostando disso Eu gosto de bolas Uau Uau Mas tu não lembra de um jogo de Play 1 Que tu controlava uma bola E ela ia assim E passava de um lado para o outro De um cubo E o cubo girava E a bola fazia Pai, eu estou muito confuso Foda-se Tá, então tu não lembra do Monkey Ball? Lembro Ó, acabei de ganhar uma conquista Eu I am Fish A moral é essa aí mesmo Eita, eu estava me mexendo durante a cutscene Eu acho que não era bem uma cutscene Era tipo um É, title drop só É Tranquilo Mas eu estou curtindo isso Esse daí me lembra muito Aquela pegada Monkey Ball mesmo Só que tem um cenário daí Monkey Ball não tem um cenário Meu querido, tu não viu nada Tu sabe o que é Monkey Ball, né? Aquele que tem um macaco dentro da bola E tu tem que controlar o lugar Estou ligado Esse aí é o contrário Tu controla a bola E não o cenário Ai, 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 ai O jogo está dando umas pequenas travadinhas É, mas é só para a gente, eu acho É Mesmo que seja para eles Foda-se É a vida real, gente É, aqui o computador é como o computador de todo mundo Acho que não O pior é que não era para ser Vai, peixe O computador aqui é caro, mas não quer dizer que seja bom Meu Deus, o peixe, olha E agora? Agora É um aquário inquebrável É, então é isso aí Mas É meio ruim de Arthur, tu lembra de uma vez Que tu comentou um assunto Tu lembra? De alguma vez que tu tem comentado um assunto Não lembro Tu lembra de uma vez que Tu falou que tinha uns Uns trans dando em cima de ti Caralho Quando tu foi no Quando tu trabalhava ainda de garçom Aham Eu queria ter ido por ali Merda Tu queria ter ido por esse caminho dos trans? É O que que aconteceu nessa situação? Meu Deus, o cara vai cavar essa Cara, eu me lembrei dessa história agora É sempre as mesmas histórias E eu preciso me relembrar Não, eu tava varrendo Era fim de expediente Eu tava varrendo o bar E aí umas pessoas pararam de carro Do lado, assim, na esquina E aí pediram pra eu ir varrer lá na casa delas E aí eu fiquei tipo Tô trabalhando E aí ele foi? Aí eu fui E aquela é a casa mais limpa de pelotas até hoje Em que sentido? Que ele varreou com gosto Não, foi uma experiência bizarra Porque não era Não acontecia muito de Ai, ai, ai De alguém dar em cima de ti? É, aconteceu acho que umas Três vezes Já é mais do que eu Mais do que tudo Mais do que tudo é em cima de mim? É Aí não Infelizmente passou longe Ué Se tu cair com o bagulho na cabeça daquele cara Será que tem algum tipo de premiação Por assassinato? Eu não posso fazer Se eu cair na cabeça de alguém Começa a tocar Panicat Disco Por que? Por causa do clipe lá, cara O clipe que eles tem uns aquários na cabeça Nossa, eu não me lembrava disso É o do A Girls Como é que é? Eu quero muito ver se alguém sabe disso É só procurar Como é que é o nome daquele clipe? Isso é Caralho, tu tá quebrando É, mas não é muito não Que agonia da porra Pois é Isso é Isso é de alguma música nova do Panicat Disco? Não, é o primeiro CD Então não tem a menor chance de alguém lembrar disso Eu duvido que tenha alguém mais Mais velho do que tu vendo isso agora Uau Rapaziada, falem mais ou menos Quantos anos você tem E se você conhece o Panicat Disco Pra gente saber Com o que a gente tá lidando Esses dias eu falei na minha live Que tem Um cara se inscreveu Numa live que eu tava vendo Ai meu Deus Já era Não, não, eu caí na flor Um cara se inscreveu numa live Panicat Disco Ah, mano Muito bom Parabéns Eu, assim Eu sinto que tem muita gente Geração Z na internet agora Sim né Se eu não me engano Geração Z começa nos anos 2000 É, não 97 96 ou 97 Então a gente é quase Geração Z É A gente não tá muito longe Na verdade Eu já dei uma pesquisada sobre isso A gente é o que chamam de Cusp Generation Mas é que hoje em dia Muda muito rápido as coisas É Mas é que a gente A gente traz características Da geração passada E a gente tem Da Da presente também O Arthur inclusive Deve ser uma das poucas pessoas Que eu conheço Que é mais velha do que eu Uau Isso é Muito mentira Como assim? É verdade Eu conheço Uma das poucas pessoas Que eu Ah E que faz mais merdas Do que eu Como é? Que merdas que eu faço? Você matou Vou matar de novo então Só pra ver o que acontece Tem que ter o Ai Ai Se for lentinho Deu bom Meu Deus Eu tô no meio da Ai Deu bom É isso aí Quase cheguei na água já É Só tacar daí Porra Eu queria me matar E não deixaram Por que não vai por aí Pela esquerda Eu vou por aqui Cheio de lenga-lenga Ai Isso tinha que ser Frescura Ai Ah não Eu achei que ia ter Uma barrinha ali Por causa da sombra Eu tô com É Legalzinho esse jogo É sim Só que eu ainda Tô com um aquário Ainda tem outras Fases então Ih Não viu nada Tem outros tipos De bola também Eu tava achando Que era tipo Mais focado na bola Mesmo Depende do personagem Ah tá Cada um tem uma Uma esquema Tem um que morde Um que infla Que tu pode rolar Na terra E um que voa Que é o mais divertido Obviamente Eu tenho um Que se tu morder Ele infla Mas é pouquinho Mas não é muito Infla até onde tem espaço Ah não O que eu tava dizendo O que eu tava dizendo O que eu tava dizendo Sobre geração É Porque se tu nascesse Cinco anos A frente Do que tu nasceu Tu já não entenderia Várias das minhas Referências épicas É Eu não entenderia mesmo Não Mas é real Tipo assim Não é porque Uma pessoa que nasceu Em 96 Ou uma que nasceu Em 97 São muito diferentes Umas das outras É Só uma é melhor É Como já foi dito No episódio Donkey Kong Esse aqui Definitivamente Não vai ser o primeiro Não Esse aí Definitivamente Não vai ser o primeiro Agora ele é o segundo Ou o terceiro E essa é a dúvida Isso aqui é um colchão? É Ops Tem até Sangue nele Ou Outros fluidos Outros fluidos Tu lembra daquela vez Que a gente tem um amigo Que ele faz Fez né Não sei ainda Quantos anos Esse lado Da vida dele Ele fez Ele fez Sexo Não Uau A gente não sabe Se isso segue acontecendo Ele fez faculdade Daquele negócio lá Como é que é Forense Química forense Isso É né E aí ele tinha Aquelas luz Luz negra É luz negra o nome É Pra ver Ah tem uns esquemas doidos Tipo tu vê Ver fluidos E outras coisas E aí Tu consegue usar ela Pra isso basicamente Mas tem um negócio Luminol Não tem Não lembro agora o nome É tem que É tem que passar um spray De alguma coisa Nossa eu achei que isso aqui Era tipo um prompt Uma luz azul Pra eu chegar Resumo A gente colocou isso Na cara do Arthur E apareceu um monte De sêmen No redor da boca Caralho Foi um dos dias Mais legais Cara Simplesmente Não toma banho Nunca Não mas nem isso Tem outras dúvidas Assim Que vão junto Mas o negócio todo Dessa história É que eu lembro De ter muita Muita coisa que brilha Que eu assumo Que não seja sêmen É Que bom né Por que Pode ser sangue Pode ser comida Pode ser comida Não acho que pode ser sangue Ou sêmen só Porra só sangue Sêmen eu acho que não Depois vou fazer uma pesquisa Extensa sobre isso Vê se não parece lá Uma luz Parece Um prompt Uma coisa que eu posso entrar Parece tipo um caracol Luminoso É Não é um balde Mas e o verde Atrás dele A luz verde Não é luz verde Aí que tá Não Vai lá Duvido Pior que é o maior trabalho De ir até o lugar Pois é Não mas depois eu vou voltar No checkpoint É um balde Mano Ali tem um pedaço de pão Tá Talvez eu não tenha Que ir pra lá É que esse jogo aí Também é meio puzzle Da vida né Eu já assumo Que a gente não vai Muito longe Porque é a primeira vez Que a gente tá jogando Esse jogo E a gente tá Tipo literalmente Vendo a primeira hora Dele só É A primeira hora Acho que aos poucos Talvez o nosso formato Vai mudar A gente vai fazer O que a gente quiser aqui A gente também vai ficar Lendo o que vocês falam Se vocês falarem Caralho tá uma merda A gente vai só ficar triste Se vocês falarem Alguma coisa mais Crítica mais construtiva Talvez a gente Leve adiante A gente recebe Críticas construtivas Numa boa Mas não sem chorar É Também Outras Ok Beleza Talvez eu tenha Que empurrar isso aqui Eu achei que era isso Meu Deus Puzzles Eu realmente achei Que era isso Mas eu achei Que por tu não tá fazendo Eu achei que não era Sabe quando tu confia Demais em alguém Ah bom E na decisão dela Ai Que é algo raro Porque no Jogando Foda-se Eu tenho que lidar com o Jean Jogando O GTA Sanders E como é que é essa dinâmica Ah normalmente a gente fica assim Ninguém joga bem lá É todo mundo Jogando igual eu Aham Então quando a gente vê Algumas gameplays Horrores Horripilantes Aham Não tô acostumado a confiar Assim na decisão Acho que eu não posso cair Nesse buraco aqui né Hum Eu acho que é Pra cair nesse buraco Parece ter mais coisas É mas eu acho que eu morro ali Não Vou aqui pelo Ali tem um trampolim Eu quero ver o que acontece Tu vai pisando O trampolim vai voltar Tudo que sobe e desce Será? Eu posso cair na piscina? Nossa Bom a gente já viu Que o jogo não respeita Muito bem a física E nem bolas Onde foi parato? Onde foi parato as bolas? Acho que eu tenho que pegar Aquele pão ali E Também talvez isso aqui Vire mais pra um lado De podcast também Pode ser Que eu não duvido Aos poucos a gente começa Talvez trazer assuntos É De casa Ali ó Querendo ou não Quem tá acompanhando agora E pensar assim Ah próxima semana Não vou acompanhar mais já Foda-se Desistir nos primeiros Nos primeiros 10 minutos É normalmente é o que acontece né Pois é Não dá pra confiar em ninguém Pois é Mas a gente já tá gravando 18 minutos Parece que passou 18 minutos Não parece Não parece Porque eu tô me divertindo muito Diz ele com uma voz Uma voz monotônica Mono Diz ele de forma merda De forma Ai Aqui eu acho que eu tenho Que aprender a pular Aprendeu Simples assim Meu Deus tem umas O que que é que é um prego Eita Tem uma seringa ousada Ai Arthur se eu te dissesse em 2019 Caralho Tu viu aí o que que é o perigo Pros animais É gente Acho que bugou Meu Deus Acho que bugou mesmo Você morreu Você morreu Como Porque tu enfiou um copo Na tua cabeça Não Bebam É essa a mensagem Eu nem O copo spawnou na minha cara Mentiroso Todo final de semana é assim O copo spawnou na minha cara No copo dos gamers Uau Com Com G-Fuel Como é que era Uma pessoa normal tem uma vida Os gamers escolheram ter várias Ai aparece tipo Crackos Nossa Eu odeio Eu odeio os gamers Muito Eu odeio os gamers Nossa Acho que Não tem coisa que eu odeio mais Eu acho Eu acho que o meu problema Não é com os gamers Meu problema é com os gays Uau Mers Eu não tenho essa opção Meu problema é com os Não Tem Tu tem Não acredito Tu pode ser um Cara que horror Tu cravando o olho do peixe Uma seringa Acho que eu me escapei Acho que tá tudo bem Meu que horror Tá e ali Tu pode muito bem ser um gay Que não tá interessado em namorar nenhum gay Um gay com ódio Um gay infeliz Porque senão não existiria o hétero misógino Tipo eu Não existiria eu e o meu ódio por mulheres Meu Deus Aquela seringa ali Isso daí é só pra cuspir merda Tá Então vamos sair dali Tipo tu Uau Onde é que será que eu tenho que ir? Não é ali em cima mesmo? Ah Eu tô preso num plástico Uau Alô Metade das coisas que acontecem no jogo Eu não sei se não é tu bugando ele Pois é Cara Eu acho que é ali mesmo Não tem água ali Será que eu tenho que vir bem debaixo? Uau Nossa Que bom que tu tá aqui Que bom que eu tô aqui na minha casa E Mais uma Ainda bem que deu pra entrar A gente podia ligar um Harry Potter também Um dia desse Nossa Os de Play 1 É Meu Deus Eu não sei se eu tô preparado Cara É porque é tão pouco tempo que a gente joga Que não dá nem tempo da gente se arrepender da escolha Sabe É só tipo Ah foda-se Dá sim O que tu quer dizer com isso Jogando 21 minutos de Iron Fish Não Eu tô Eu tô tranquilo por enquanto Porque na verdade Tem Esse aqui é o peixe mais sem graça Depois Também o mais complexo Porque tem toda uma vibe de puzzle aí por trás Ah não E E agora Ai chocolate Me dá chocolate Que isso Ai O cara começou a derrubar tudo aqui Ficou com uma agonia e vontade de comer chocolate Me engasguei Ih tu come chocolate Ah tem alguma coisa na minha garganta que eu preciso descer Tá aí Tomar um refrezinho Aí é foda viu Em seguida Ali tem um quebra-mola Acho que eu não vou conseguir passar Pelo menos não de balde Esse jogo é cheio das Das diferentes Gameplays do nada Uma hora é só o peixe Na outra tá o peixe dentro de uma bola Na outra tá o peixe dentro de uma caixa Porque tu não viu o cilindro ainda É cheio de físicas Cilindro É A gente entra num aquário que é um cilindro Eu realmente não vi o cilindro ainda Não jogo pra esse time Uau Eu não vou conseguir subir Eu hein E aí O cara tá mal gente Ai Meu Deus deixa eu ir embora O que a gente tá falando Ah é Se tu nascesse tipo 5 anos Depois Aham Tipo as referências de jogo e coisa e Vídeo e filme e qualquer coisa Fica muito diferente E eu acho que a pessoa que nasce hoje em dia É menos humilde que a gente Uau A gente voltou nesse assunto E a gente simplesmente volta nesse assunto É porque a gente dá mais valor ao que tem cara Tu acha que uma criança que já nasce com celular Desde os 4 anos de idade Ela basicamente A primeira memória dela já existe o celular Arthur Tu consegue imaginar como é que é isso? Não Porque tu é um velho Vitor Pelo amor de Deus Tu tá Tu tá Continuando com o discurso de Como é que é Minha geração era que é boa É que era boa Mas o pior é que a nossa geração é muito mais foda Ô meu Me pega de uma vez ou me larga Olha aqui O que que tá acontecendo cara? Não sei Voltei pra ver Por favor Não faça me correr Tá, não tem problema Ah, eu acho que se ele me pega acabou Ah, talvez seja isso Ele não tá tentando muito também não Mas que jeito bizarro do jogo me mostrar que eu tinha morrido Eu não sei ainda se tu tinha morrido Mas tu não tá conseguindo se mexer Eu acho que não Ai, ai, ai Mas vai dizer Pô, a gente ainda pegou a época que dava pra brincar na rua Uau, lá vem E mexer nas coisas, mano Sim, celular é a pior invenção já feita Não é a pior invenção já feita, mas ela deve tá lá em cima Ah, meu Deus Zoeiras à parte do celular não é uma pior invenção já feita O problema é o jeito que as pessoas usam, né Inclusive eu Ou outras Por exemplo, eu não uso tanto celular, na verdade Eu uso muito computador E aí poderia ser dito que o computador foi a pior invenção já feita Poderia mesmo Inclusive é uma indicação até válida Um lago Mas assim, quando eu falo que a gente pegou uma geração boa É que hoje em dia a galera que eu conheço Ah, não Meu Deus Tipo as crianças mais novas que eu conheço Tipo filha de amigo Filha de amigo da família Filha de primo Coisa assim Eu, graças a Deus, ainda não tenho filho Quando ele tiver eu vou obrigar ele a ficar preso lá de fora da casa Até os 10 anos de idade Sim, ele vai ser um analfabeto digital Ah, mas ele vai ter todo o tempo da vida dele com mente Mas é diferente Ele não vai entender os memes Minecraft Ah, mas eu não tô nem aí pra ele entender os memes Minecraft Eu quero que ele morra Uau Tu que botou ele no mundo Engraçado Provavelmente foi sem querer Imagina se o teu filho depois escuta esses vídeos Como assim, o legado do meu pai Ah, ia ser incrível Eu acho que ele ia ser divertido, Andress Eu acho também Ou não, ele ia achar vergonha ali Ia achar cringe Aí ele ia falar Ah, que cringe, pai E essa é a molecada de hoje em dia É Mas a real é que se a gente nascesse hoje A gente também ia gostar dessas mesmas coisas A gente ia ficar fazendo TikTok no aeroporto A gente ia E a gente não ia Só que daí que é o que eu falo Acho que a gente não ia saber a diversão que tem em outras coisas também, entendeu? Esse é o ponto Não, a gente não ia Assim como a nossa geração não ficou sabendo da diversão que tem em algumas coisas Sim, mas tu também entendeu que a nossa geração foi uma das primeiras que Na verdade é a única que vai ter tido a transformação, tá ligado? É, isso é Que foi o fim da idade média Pro começo ali do... Sim, eu lembro quando eu nasci, chegava às sete horas da noite Tava escuro já E a gente tinha que acender as velas ou ir dormir Alguém vai acreditar, tá ligado? Não, é sério Lá em casa a gente ligava as velas Acendia as velas E tinha que ir dormir? É Aí a gente acordava com o sol A pior parte era os domingos Que vinha o monstro e começava a atacar a vila E todo mundo tinha que ficar escondido Ué Uma vez eu dei uma olhadinha na janela pra ver quem era um monstro Não consegui identificar nada Ai, quando tinha que aquecer a janta Dez anos depois descobri Ué Crime racial Não era um monstro Era apenas uma pessoa diferente Que isso, cara? Gente, socorro É o plot de um filme Cara Acho que eu Ah, tá Legal que algumas coisas simplesmente não acontecem como os devs queriam, eu acho É Também tem Todos tem um checkpoint, né? Fazer jogo deve ser muito difícil É complexo Tem seus problemas Pro gamer ficar reclamando aqui das coisas da vida Mas, pô Vai dizer Ai Ah, meu Deus Um pouquinho certo eu tô Sobre? Como é que eu caí direitinho no aquário? Ó, depois tu fala que os devs não conseguem fazer o que eles querem E olha a merda que tu tá indo fazer Eu tô What's up? Tá com um peixe vesgo aí contigo Cara Pô, a gente ainda pegou A gente pegou o fim de muitas coisas, assim Que não vai ter mais daqui a pouco O fim do relacionamento dos meus pais Foda Não, mas é A gente realmente pegou uma transição entre duas eras E aí, tipo, o pessoal fala Não, porque Mas isso é normal dos velhos falarem Então, mas Não acho tão real Porque os velhos não tiveram uma transição épica de tecnologia É A transição épica deles foi, tipo TV Minha TV Quando eu era pequeno não tinha cor e agora tem É Mas, tipo, ah, vai se fuder o seu velho Vou te falar que aqui era irado Tu saia de casa, tu via TV Mano, tu voltava pra casa 10 horas da noite Na minha época podia beber e dirigir É, exatamente Isso que era bom A minha época podia se bater A minha época é 2021 e ainda funciona Drink and Drive Ai, 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 ai Ai Ah Não acredito Ih Em Pô, em 2003 por aí O cara tinha o melhor dos dois mundos, mano E a gente pegou a transição dos jogos virando bom É A molecada a gente já tem os jogos, entre aspas, bons graficamente É Graficamente eles são bons, não tem aspas É, mas é que os jogos também eles passaram por uma transição bizarra de De não Porque na verdade as pessoas em algum momento pensaram Um gráfico melhor vai ser um jogo melhor Exatamente E a gente pensava Todo mundo pensava isso Não é um crime, assim, pensar isso na época Exatamente E ai tu ficava toda hora, tu ficava pensando Cara, imagina Na real, sendo bem honesto Eu nem ficava como é que vai ser o Playstation 3 Porque ele não tinha anunciado ainda É Ai quando eu anunciava o Playstation 3 ficava Não é possível Ai Tu nem sabia o que ia ter Pois é Não era nem saber que ia ser melhor o gráfico Era tipo Era tipo nem saber os jogos que ia ter Tipo, nossa, será que vai sair o 2 de tal jogo? Ah, é o peixe É o outro peixe que tava me fazendo É, filha da puta aí Olha ali, ele tava me atrapalhando horrores Mas é, tipo Jogos só começaram a ficar ruim Quando começou a ter dinheiro envolvido De certa forma Muito Porque ai as pessoas começaram a se interessar Começou a sair jogo de filme O jogo de filme é uma bosta Aqueles de Play 2 tem muito filme De novo, jogo licenciado de filme Sim, tudo podre Quando começou a ter dinheiro envolvido Porque de certa forma O pessoal da Nintendo lá O pessoal da Square Essas coisas Tudo era jogo meio que por paixão Assim É, hoje em dia A Nintendo virou o contrário disso Mas a Nintendo Pois é, não, eu concordo Eu concordo que tem muita coisa Ai Errada Sobre a Nintendo no geral Mas de certa forma Eles nunca Aliás Quando eles tentaram fazer um Mario 3D Eles simplesmente conseguiram Não, eles conseguem fazer o que eles querem Agora o problema é que Às vezes eles querem fazer merda E cagar na cabeça de todo mundo Sai peixe Pelo menos não é tudo do zero É Mas com a Nintendo A gente sempre vê que tem um pouco de paixão envolvida Assim Nunca sai uma coisa sem Vocês podem ver que o Arthur é um fanboy Uma bola da Nintendo Eu não tenho um console da Nintendo Ele nem tem um console da Nintendo Por isso que ele tá falando disso Mas é Das coisas que eu joguei Não tem O último Mario que saiu É maravilhoso O Zelda também Tipo assim O Donkey Kong também Não tem Não sai jogo ruim Se tu comprar um console da Nintendo Tu não vai te decepcionar Eu me decepcionei Qual tu comprou? Eu tenho um Switch Quê? Não, mentira Mas eu sei que no Switch os jogos são caros São Pra onde será que eu tenho que ir? Ah, ali é um quebra-mola E é isso Mas então Chegou na A gente viu aquela fase Que os jogos eram uma coisa incrível Que era um projeto passional e criativo Mas nem disso que eu tô falando E aí depois chegou naquela época Que as coisas tudo queriam ser 3G E melhorar os gráficos E aí algumas coisas acertaram Algumas coisas não 3G? 3G? 4G? E hoje em dia Esse negócio do 5G E aí a gente também viu aquela fase Meio nada a ver dos jogos Em que tava todo mundo Tentando encontrar o que que era bom De verdade O que que não era Será que eu vou por aqui? Hoje em dia assim Só de game design Já é milhões de anos à frente Na verdade é exatamente 10 anos à frente Essa cidade é meio Complexa ela, né? Meu Deus, eu tô botando a vida desse peixe em perigo Eu comecei a jogar coisa Eu tinha um NS Uma cópia de NS Aí tu vai ver Era tudo uns gráficos muito do Bunda Não era pouco merda Era muito bosta Sim A grande maioria dos jogos lá Não dá nem pra chamar Não dá nem pra dizer Ai, é fofinho Cativante Tem conceito É Tem conceito É uma coisa que também tem que forçar Pra dizer do Nessa Eu acho, não sei se eu tinha que ter entrado aqui Ah, tinha sim Que agora eu saio naquele lá Que é mais potente Aí Depois veio o Super Nintendo Aí no Super Nintendo Foi quando eu, tipo Eu acho que eu não tinha que estar aqui Eu acho que já existia Quando eu Quando eu tava mais Sei lá Quando eu sabia pensar Quando eu tinha, tipo, uns 4, 5 anos O Super Nintendo já tinha saído Aí eu ia na casa dos meus amigos E eles tavam jogando Eles tavam jogando o outro lá da Sega Que eu sempre esqueço o nome Acho que era o Mega Drive Sonic Esse mesmo E aí, porra Era Era uma vibe Diferente É Não sei explicar Isso é o foda A galera vai nos chamar de boomer só Mas é que é inexplicável A vibe Sim E de certa forma Que vibe inexplicável Ah Eu ouvi alguém falar Ah, meu Deus Ai Ai Aí, ó O cilindro Ah, o cilindro E agora Agora eu tenho que usar os cantos pra me virar Nossa, que horror Péssimo Eu só não sei pra onde é que eu tenho que ir Ah, eu vi alguém falando esses dias que a Nintendo E o videogames do geral De certa forma Quem nasceu Mais ou menos nos anos 90 Teve a parte dos videogames Quando os videogames eram direcionados pra crianças E a gente era criança na época Sim E depois quando já era um pouco mais direcionado pra adolescentes A gente era adolescente na época Sim Então a gente sempre meio que andou junto com o propósito geral Dos jogos E hoje em dia as pessoas estão relançando muitas coisas Então tem o fator nostalgia que funciona pra gente Porque a gente participou dessas coisas Sim Não, é A vibe é muito dessas Então realmente Quem não participou dessas coisas É só É só legal pra isso Porque o jogo pode ser bom Mas só isso, tá ligado? Falta o outro O outro diferencial Tipo assim, um remake do Resident Evil 2 É só um jogo novo É Até porque a grande maioria das pessoas Até conhece o jogo Mas não jogou É Ou nem viu E eu uso o Resident como exemplo Porque eu não joguei Resident Evil 2 Quando eu era pequeno Mas é uma coisa que fez parte da minha vida Porque eu lembro de ter jogado Resident Evil 1 E ter achado incrivelmente assustador E não ter jogado Eu vi o 3 E o 1 O 2 eu nunca tinha jogado O 1 eu liguei no computador Numa casa Na casa do meu pai E Eu vi o zumbi se virando pra mim E eu desliguei o jogo Levando em consideração que o Arthur tem medo de peixe É irônico Ele falando isso enquanto ele tá jogando com o 1 E com medo de zumbis Ah é Mas acontece Ele tá dentro de um cilindro Aí não tem problema É por isso que tu fica desesperado Quando ele cai pra fora Meu Deus, eu vou cair ali Certamente Fica calmo aí Ai Sei lá Não estamos xingando quem nasceu hoje em dia Porque vocês não tem como controlar isso Mas estamos apenas dizendo que é legal Essa parte Essa outra vibe dos jogos Essa outra faceta Por assim dizer Buceta A buceta Aí eu já não posso concordar contigo Como por exemplo O Tony Hawk mesmo Era uma vibe indescritível quando saia um Tony Hawk novo Todo mundo jogava os Tony Hawk no que saia É É real Guitar Hero Tony Hawk é uma coisa que depois morreu Então muita gente nasceu quando o Tony Hawk já era uma merda Aí imagina o cara vai jogar um dos Tony Hawk merda Ele acha que aquilo é Tony Hawk Entende? É isso que eu tô querendo dizer Aquilo é Tony Hawk Mas depois de ter passado por um Por um chafariz de merda É Então assim O remake do Tony Hawk Ai meu Deus O remake do Tony Hawk mesmo que saiu É tipo assim É um jogo Então a pessoa vai jogar isso Ela vai Eu acho que as crianças conhecem Tony Hawk mesmo assim Sendo honesto Eu não acho que Tony Hawk é Cara Eu dei uma aula esses dias que não sabiam quem era o John Lennon E os Beatles É Então não esquece Mas ele também Que não é uma coisa que eu defendo Tipo assim Ai Como é que não vai reconhecer os Beatles Mas é só uma coisa que acontece mesmo Ah sei lá É porque na nossa época já era velho Mesmo assim a gente ainda conheceu Aí que vem o negócio Eu acho que a gente conheceu Porque a gente teve aquele tempo Menos internet Entendeu? Ai A gente tinha uma Uma diferenciada Às vezes eu até fico pensando Pô Eu fico só pensando Mas eu não coloco em Invalidade de forma nenhuma O negócio de pô Ficar um pouquinho menos no PC Aham Fazer alguma coisa um pouquinho mais fora do computador Tirar tantas horas por dia E tantas horas no computador E tantas horas fora Só que todos os meus trabalhos Literalmente tudo que eu faço é no computador Então é meio inviável pra mim Mas tipo Dá vontade às vezes de voltar naquelas lives Tipo eu comprei um Play 2 E mesmo tendo jogado pouquinho O pouco que eu joguei me deu muito Aquela nostalgia assim De ficar jogando num Play 2 É diferente Por alguma razão É diferente de jogar num PC É diferente Porque vem as suas memórias Assim Se uma criança jogar num Play 2 agora Que ela nunca jogou antes Não vai ser a mesma coisa pra ela Não vai fazer sentido Que ela não tenha as memórias É como se tivesse liberado É como se fosse uma chave Assim pra voltar no tempo É que pra nós aquilo era incrível Era um absurdo Quando meu irmão chegou em casa com um Play 2 Foi tipo Meu Deus do céu Todo mundo sabe O dia que compraram um console Não é possível Que não lembre Tá ligado O dia que chegou com a caixa Eu acho que sim Porque pra nós o Play 2 Ele não significava que eu ia ter mais jogos pra jogar É que hoje em dia Um PC bom Ou um Play 3 e um Play 4 Já não é tanta diferença Como um Play 4 e Play 5 Sei lá A galera tem que lembrar também Que quando tu comprava um outro console Naquela época Não era a diferença de Play 4 pra Play 5 Era uma diferença de tipo Era de Play 4 pra Play 12 É Era bizarro Era bizarro Era tipo Como se o mundo inteiro mudasse Porque De certa forma E aí Pra Pra as crianças de hoje em dia E quando eu digo crianças Eu não tô falando Vocês é de 12 Porque vocês ainda Pegaram ali Pelo menos o Prototype Que seja Um jogo meio feio De Xbox 360 O Prototype saiu A mais de 12 anos Não, com certeza Saiu a mais até Mas tipo Aos poucos As crianças de hoje em dia Criança mesmo Real não vai ter nem ligação com isso Se não verem um youtuber Falando dos jogos antigos Da minha adolescência E coisa assim Não vão saber Que que é essa merda Por enquanto Vocês ainda sabem Algumas das coisas Que a gente tá citando Se você é sei lá Intrigado por essas coisas E fica pesquisando Jogo antigo Que nem eu e o Arthur fazia Por isso que a gente jogou Donkey Kong Porque não é Necessariamente da nossa época É Não é necessariamente mesmo Da nossa época Porque Donkey Kong Saiu um pouquinho Antes de eu nascer É então Por exemplo Digo mesmo O Donkey Kong 3 Saiu no ano que eu nasci Mas é Mas também as coisas Chegavam pra mim Um pouquinho depois No Brasil Chegava tudo muito depois É Tinha isso também Porque naquela época Mesmo se tu tivesse Talvez o dinheiro Pra comprar ou coisa Não quer dizer que tu iria comprar Porque era uma coisa tão nova Que não era tipo Não existia ainda A convenção do A Gestalt Games Na tua cidade É Não existia necessariamente Uma loja de jogo Exata na tua cidade Se tivesse uma cidade pequena A gente comprava A grande maioria das pessoas Que comprava jogo aqui Compravam nos camelô mesmo É Que era onde tinha As fitinhas do NS Do 99 em 1 É Que era tudo as fitas Dos 99 em 1 Ai meu Deus E agora O mundo era Era outro Ai porra Mas é Era uma vibe interessante Assim É A vontade que dá É que desse Para as pessoas Experenciarem Assim como é que era É Real Mas não Não tem como Aí vocês vão só Se incomodar com a gente Chamar a gente de boomer Falar que a época De vocês é muito mais foda Porque tem o Tik Tok E dá para Sei lá Bater punheta Com o celular É que não adianta Pior né Puta merda Não adianta A nossa geração Nunca vai entender A próxima E nunca vai ser Compreendida pela anterior É verdade E a Só a gente sabe O quão importante Essas coisas Que a gente estava Falando agora São para a gente Pois é E Ninguém mais vai entender Mas acho que o pessoal Deve ter uma galera Que está nos assuntem Que tem mais ou menos A nossa idade Talvez uns 20 anos Não com certeza 18 que seja 18 e 19 Acho que já começa Talvez lembrar De algumas dessas coisas Tá ligado E mesmo assim Se a pessoa tem tipo 21 É uma vibe diferente Já da nossa Porque querendo ou não Teu primo que tinha Digamos 5 anos Mais novo que tu Não sei se tem algum desses Mas deve ter algum Algum conhecido teu Que é tipo 5 anos Mais novo que tu Uhum Na época dos Dos jogos Já era outro conhecimento O moleque não sabia Das coisas que tu sabia É Ninguém nunca sabe É diferente Tá agora a gente tem Três opções aqui O que infla O que mod E o que voa Vai no que infla Gostei da Da plot Bora Doideiras É estranho O nome desse episódio Vai ser Generation Gap O nome desse episódio Vai ser provavelmente O nome do jogo Eu não sei ainda Como é que vai ser Podia ter um nome Que a gente falou Sobre vagamente Pocket Place Viu agora O peixe dourado Tá brilhando lá E agora eu sei Pra onde ir Eu acho que eu vou colocar Pocket Place E aí eu não traço O nome do jogo E aí foda-se Porque na real Eu sei que isso é uma prática Horrível no YouTube Por duas razões E as duas estão no nome Um Chamar um quadro Por um nome Impede as pessoas De clicarem nele Se não gostarem dele Sim Porque a partir do momento Que tu dá um nome Dá nome aos bois As pessoas não vão nem Se dar o trabalho De clicar da próxima vez Porque elas vão ler O nome do quadro E vão saber Ah é aquela merda De novo Dois Nome do jogo Também é uma coisa Que não atrai Porque se a pessoa Não gosta do jogo Ela most likely Não vai clicar no jogo Pois é Por isso que a gente Acaba tipo Fazendo mesmo assim Pra gerar Acho que um A chance de ter um público Que nos acompanha De verdade Mais do que um público Que vem por clickbait Porque se aos poucos A galera A galera seguir vindo A gente não vai precisar Ficar clickbaitando Ou pensando muito Em nomes Ou thumbnail E coisa Vai ser só tipo Ah Tamo lançando aqui Tamo fazendo aqui O podcast E tem como evitar Um Ah Tem como evitar Um desses problemas Se botar Sei lá Pocket place Problemas de geração Aí a pessoa não vai saber Que vai ser I am fish Dá pra ser feito Ou I am fish Problemas de geração Aí a pessoa não vai saber Que é pocket place Ou só Problemas de geração E a pessoa não vai saber De nada Vai só clicar Ai Eita Porra Tu nem viu nada Tava com a câmera de lado E não viu nada Alguma dessas opções Vai ser escolhida Mas acho que eu vou acabar Colocando o nome do jogo E foda-se Faz um clickbait Faz eu assim De boca aberta Olhando pra uma teta Arthur virou hétero Ele gostou do tetão Ai Na thumb Escrita enorme Eu duvido Que isso não pegue Tipo Três vezes mais views Que tudo Cara O pior é que Com certeza Se a gente quisesse clickbaitar Daria mais views O problema é que Daí a gente não ia atrair Um público fiel Eu acho A gente ia só chamar Uma galera que ia ver Esse vídeo E não ia voltar pro próximo Mas o próximo Ia ser ainda pior Arthur voltou Aos métodos antigos E eu com um pau na mão Arthur He can't get enough E aí o Arthur Com um dildo É isso aí rapaziada Não pessoal Diga aí Quais são as coisas Da sua Na real foda-se A gente não quer saber Porque não vale nada Essa geração de vocês aí Diz só quem for Da nossa geração Se tu concorda Que é foda Zero comentários agora Mas eu acho Que tem um fundo De verdade Não é possível Que não tenha Porque assim Eu entendo O negócio Da outra geração É melhor Sempre falam Que a sua geração É a melhor Não sei o que Mas cara Eu acho que Eu por exemplo Antes de me ligar Essas coisas Eu não gostava Da minha geração muito Não era Nem fede Nem cheira Tá ligado Até o dia Que eu me liguei Caralho As crianças De hoje em dia Estão muito fodidas Mas elas não sabem Que elas estão muito fodidas Assim como a gente Não sabia De muitas coisas É sim Mas por exemplo E a gente estava Muito fodido também Em outros aspectos Mas elas devem achar legal Que elas já saem Com um jogo muito épico É que pra elas Não são jogos muito épicos São só jogos Elas nasceram No ambiente Que jogo é uma coisa Que acontece Pra gente não Pra nossa geração De certa forma Um jogo A gente tinha que ir atrás Gostar de jogo Era meio que uma opção Hoje em dia É uma coisa muito mais comum É verdade Ai Não dá nem pra te chamar De nerd Se tu gosta de jogo Não É tipo assim O cara É só um cara O cara tem um Play 4 em casa É verdade Todo mundo tem Até eu Ele literalmente tem um Play 4 Em casa Que não é dele Exato Mas é O que eu quis dizer Foi que Não dá Pra pegar esse Play 4 E jogar um Bloodborne Ah eu te ofereço Desde que tu nasceu Foda-se Que um dia Já tá lá em casa Faz quase dois anos E tu ainda não foi Cara Vamos fazer acontecer Então na Alguma semana Aqui no canal Eu tenho que trazer O Play 4 né Trazem Te enfiam na TV Tu tem Claca de captura Não Mas tem um sisteminha Que dá pra jogar Aquele do PS Ah é do PS Do stream Ele fica 30 fps Sim Eu já consegui fazer Eu já consegui fazer Então é isso aí Vai ser assim É o que tem Então é isso que eu digo Assim É Pra nós era tipo Tu gosta de jogos Ainda era um motivo Meio que de Mas eu sinto que É a diferença Entre Entre o que Que a pessoa prefere Também Eu gosto De sentir A evolução De uma coisa Eu não gosto De chegar A gente as vezes Como ser humano A gente é ansioso A gente fica pensando Que é legal Já chegar no ponto Final da coisa Tipo Ah eu tô numa fase Muito ruim da minha vida Gostaria de pular ela Mas se tu pular Tu não vai aprender nada Tu não vai ter aprendido Literalmente nada Mas isso é natural Do ser humano A gente ficar E permanecer Nas coisas que nos intrigam Um pouco mais As coisas que não tem Resposta ainda E as coisas que tem Resposta A gente simplesmente Vai pra próxima Pois é Vai pro próximo mistério Mas todo mundo já quis Ah pô Queria poder Passar essa época Da minha vida De uma vez Ou ah pô Não quero ir pra escola Aí depois tem gente Que tem muita saudade Da escola Tem gente que não tem Nenhuma saudade Da escola Eu de vez em quando Tenho saudade da escola Mas mais pelos amigos Do que pela escola em si Eu tenho saudade De alguns aspectos Da escola Eu não queria ter sido Tão relapso Vou te dizer Um exato aspecto Da escola Que eu Que eu tenho saudade As professoras gostosas Mentira Aquela vibe Quando acaba O semestre Tu descobre Que a gente conseguiu Passar de alguma forma De alguma forma E aí tu te acorda No dia depois Do último dia de aula Uau Teu alarme toca E tu não tem Que acordar Porque de certa forma Quando a gente é adulto Isso não existe mais Aí que tá o problema Pra adultos Se tu tá num trabalho Não vai acabar O teu trabalho Tão cedo Tu tá olhando Pra uns 30 anos De carreira Possivelmente Numa coisa só Pra mais E no meu caso Que é pior ainda Que é melhor Na verdade Porque eu Acabo me dando melhor Do que a maioria Das pessoas Que tem que acordar Num horário certo Eu tenho outros problemas Que é tipo Eu não ter um horário Acaba causando problemas No resto da minha vida Que eu não tenho rotina nenhuma Todo horário que eu tô no PC Eu posso muito bem trabalhar Aí isso me deixa Tipo como se eu estivesse Num estado Infinito de trabalho E ao mesmo tempo Num estado infinito de nada De lazer também É Lembra quando tu Mistura tudo Lembra aquela A vibe de ficar tipo Tenho prova na Na segunda Mas é final de semana Vou estudar Amanhã Aí chega sábado Tenho prova na segunda Mas é sábado Vou estudar amanhã Aí chega no domingo Tenho prova na segunda É domingo Mas eu vou estudar lá Por umas dez da noite E aí tu fica passando Só que tu não aproveita De verdade Seu final de semana também Porque tu fica pensando Naquela prova Exato E aí tu fica só tipo Caralho Eu tenho que fazer isso Procrastinar é o pior Sentimento de todos Porque tu acaba Seguido assim Eu tenho coisas pra fazer E eu penso Tá não Eu vou estudar amanhã Beleza Mas vamos supor Eu vou estudar domingo Mas eu não aproveito Meu sábado Porque eu tô pensando Nesse negócio Exatamente Eu não jogo nada Eu não faço nada É uma merda E acaba que isso acontece Muito também Quando trabalha na internet Porque é tipo Toda hora que tu tá jogando Tu viu o bichinho Que rola Vamos fazer um nível Dos outros Dale Quando eu tô tipo Tranquilo jogando Alguma coisa Eu já fico pensando Pô podia gravar isso Pô podia tá Transformando isso Em alguma coisa Não tem o momento Do lazer Que é só lazer É tipo Isso aqui poderia Ser um trabalho Poderia transformar Isso aqui Em alguma Alguma outra coisa Ou caralho Eu não deveria Tô jogando agora Eu devia estar editando vídeo É Ou caralho Eu não deveria Tô me divertindo Com a minha família Eu não deveria Tô vendo filme Eu não deveria Tô fazendo etc Eu não mereço felicidade Eu tenho que trabalhar É porque toda hora Como não tem horário Tu não bate ponto E é uma coisa Que tu gosta de fazer Tu pode fazer Qualquer horário E aí traz outros problemas Que as pessoas Não esperam que teria Isso aí O home office Na pandemia Também dificultou um pouco A vida Muita gente deve ter Passado por isso Antigamente Ia ser mais quem Trabalha com a internet Hoje em dia Grande Nisso os youtubers Saíram na frente Mais uma vez É verdade Já sabiam como é que era Graças a Deus Esse aqui Agora esse aqui É rapidão E esse aqui Mod Que isso Mordeu o pintinho Ih não Eu te digo mais Ele vai destruir o pintinho Que isso Sai larga Ah Larga E agora Aí deu Isso foi o que ela disse Sai larga Sai larga Aí Deu Uau Tudo que é vermelho Ele pode morder Ah Como é que isso quer dizer Tem sangue aí Não Como é que teria Uma mancha vermelha No armário É ketchup Ketchup Pera tem Meu Deus Era refração Era Não Como é que é Reflexo Isso Refração Refração é Quando a gente enxerga A luz entrando na água Larga meu Aí eu já não sei Aí tu já tava Tá ligado quando tu olha Pra dentro da água E o reflexo Tipo assim Nunca entrei na água Não não Tu olha pra pessoa E aí a água Tu enxerga a cabeça Da pessoa Numa parte E o corpo dela em outra Ah sim Isso é refração Nunca me aconteceu Já Eu entro na água E meu corpo Ele não refrata Ele só reflete Eu não Não me lembro da última vez Que eu entrei numa água Com alguém Numa água Tipo piscina Tu entra sozinho É no banho Normalmente eu tomo banho Sozinho E eu tenho uma ducha Então não acontece Refração Vamos Meu Deus Tô morrendo Inclusive quem tem piscina Normalmente não usa piscina Pois é É só pra chamar as pessoas Né Matheus Que nunca nos chamou E agora não tem mais piscina Acho que eu tomei banho Na casa do Matheus Tipo uma vez E eu acho que eu tenho Essa vez gravada Uau Inclusive Olha aqui o martelo Ah o martelo Tá vermelho Bate com ele no sanduíche Deve ser isso Ah só pode né Ah deve ser na porta agora né Na No trinco No Maçaneta Tem que ser alguma coisa vermelha Cara O quadro ali Ah janela Poxa Chegou o quadro das rosas Ah então não era coisa vermelha Era só bater mesmo Aí tu É Tinha que ter pulado ali Enquanto ele tá girando Caralho Falta só 7 minutos E a gente deu um pau Na geração Z E é Mais uma vez Mais uma vez Geração Z Sofreu Na mão da melhor geração Eu quando tava rolando Aqueles papos De geração Z Não mas geração Z Eu ainda consigo aceitar Eu fico brabo com eles Porque tipo Eu espero que eles saibam Algumas coisas E eu descubro que não sabem E eu fico Mas a que me incomoda Mesmo as crianças Hoje em dia Ah meu deus Criança de 6, 7, 8 anos Por aí Tá fudido E nem sabe É Mas Vai dar tudo certo Sabe Porque assim Se a nossa geração Não eu quero que eles se fodam Não quero que eles se fodam Se deu certo com a nossa geração Vai dar com qualquer uma Ali ó porra Que Ó Nossa eu tentando quebrar a janela Não tem janela aí também Ah droga Senão a água não cortava Eu achei que a água Pudesse estar Meu deus Vamos pular ali Esse peixe é mais rápido Ah Não aparenta ser isso Cara Bizarra mente Vamos deixar esse matelo aqui Por enquanto Vamos pegar o sanduíche Ah Aquela janela Tá quebrada Cadê uma tela? Em cima da janela Tava refratando Ali ó Pô O que que a gente tava falando Antes? Ah Uau Conveniente O Porra Sei lá Foda-se É isso aí É Chegamos a conclusões Aqui Ai Mas de De fato Não acha que ninguém é melhor Do que ninguém Só o Arthur Que acha que ele é melhor Do que todo mundo Não Mas é Não tem muito o que fazer As pessoas são diferentes As pessoas Têm experiências diferentes Não Literalmente não tem o que fazer Porque nasceu assim Nasceu no ano que nasceu E é isso aí É tipo o estado do meu pênis O único jeito É com alguma cirurgia E eu ouvi dizer Que só aumenta De cerca de dois centímetros No máximo Olha só E essa Não vale a pena Eu inventei essa estratégia aqui Agora Ai Acabou Bem nova Não acredito Vou ter que fazer de novo Não vou conseguir Não era boa né Também Então foda-se É por causa Se não fosse Aquele maldito pauzinho ali Mas agora eu inventei Desse lado aqui Isso foi o que me disseram Várias vezes Não fosse aquele maldito Ô Dirige mais pro meio da estrada Combi Ai ai Então Mas eu realmente acho Que os jogos Passaram por um momento Muito triste De Zero de inspiração É verdade Hoje em dia Pelo menos graças ao Mercado indie Tando maior Não tenho mais ideia Que valoriza mais gameplay Do que visual Com certeza Mas a gente já passou Desse momento triste Que eu falei Ah não Com certeza passamos Ai 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 Hoje em dia tem muita coisa legal Que sai Não tô falando que os jogos Nossa época era melhor Só tô dizendo que tipo Teve uma época Que tinha tanta Tinha muita coisa criativa mesmo Mais coisa criativa Do que hoje em dia Tanto que hoje em dia O que sai A galera populariza muito É remake de coisa antiga Exato Porque o que isso quer dizer Hoje em dia A gente tem um gráfico Que é muito bom E Plataformas Que não quebram Os bagulhos Tudo bonitinho Etc Perfeito O problema De antigamente Que é o maior de todos É que o game design Das coisas não era bom Era raro um jogo Com game design Bom A gameplay Às vezes era legal Mas ela ficava Faltando um pedaço Sabe Às vezes tu pulava E o pulo Não dava pra controlar No ar O jogo era bom pra caralho Mas não dava pra controlar O pulo no ar É isso que a gente Não Que a gente demorou A perceber A gente A gente nunca Aliás gráfico Nunca foi um impedimento Pra ter um conceito Legal de jogo Exatamente Nem é até hoje Exato Mas isso a gente Em algum momento A gente deixou um pouquinho O conceito de lado Por causa dos gráficos Sim E saiu muito jogo Bosta ainda por cima Porque foi uma época E aí a gente voltou A ter Platformer A gente voltou A ter Tipo assim Mario nunca deixou De sair né De uma certa forma Ai meu Deus Diz um jogo aí Que você Quando saiu Você ficou Não é possível Eu quero realmente saber Um jogo que a galera Ficou Não é possível Assim Quando viu Que tava saindo Tu tem algum desses Qualquer um Basicamente Qualquer jogo Que existiu Eu fiquei Não é possível Quando ele saiu Porque se tu parava Pra pensar Na nossa época Se um jogo Se a gente tava acostumado Com o Play 1 E saiu um jogo Pra Play 2 Tu via alguma imagem Dele numa revista Eu lembro até hoje De estar no barbeiro Olhando uma revista Que tinha um jogo De Play 3 O jogo era uma bosta Eu fiquei sabendo Que era um dos piores Jogos do Play 3 Sim E tipo Eu olhava pra imagem Dele assim E ficava Caralho moleque Exato Como eu queria Ter o dinheiro Pra comprar essa porra E jogar Tinha muitos jogos Que conseguiam invocar Essa sensação Na gente E hoje em dia Hoje em dia Sei lá Hoje em dia Tu tem esse sentimento Mas é um sentimento De cara A minha versão É tão 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 inferior Tão bosta Tão anos É tipo Se tu tem um Play 4 Por exemplo Se uma criança Já nasce com um Play 4 Tu acha mesmo Que ela vai saber A grandissíssima Diferença do Play 5 As pessoas Que tão comprando O jogo Não sabem ainda Qual é a diferença Do Play 4 Pro Play 5 Não tem Saiu aquele jogo lá Arrival Ah eu não sei Returnal Returnal Eu vou ficar te dizendo E o remake Do 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 coisa lá Sabe coisa Eita Tá tudo bem Isso Não acredito Que eu consegui fazer isso Mas assim O remake do Demon's Souls Ele é bem bonito Agora Já chegou num ponto Que Que a diferença Às vezes é até De como que a coisa roda Tá ligado É É tipo Quanta memória Tu consegue tocar No mesmo lugar Pros devs Isso faz muita diferença Porque daí Porque daí o cara Que desenvolve o jogo Ele não vai ter Que ficar escondendo Os métodos dele De colocar mil coisas Na tela ao mesmo tempo Ah eu não acredito Que aconteça de novo Só que o que ocorre É no Play 4 Já tinha jogo Muito bonito Só que eles usavam Esses sistemas De esconder O que eles estavam fazendo Ficava sumindo as coisas Quando tu passava por elas Parada assim Sim Ficou muito mais inteligente É Tá muito melhor Para as pessoas Produzirem jogos Mas visualmente falando O cara já tem que começar A ficar mais experto Assim Para saber as diferenças Entre o que ele Tá vendo antes Eu acho que lá Para o fim do Play 5 Vai ter umas coisas Absurdas talvez Mas voltando assim No que a nossa geração Diria Uau Tipo assim A gente nunca se fala Meu vocês viram O jogo que vai sair Mas isso aconteceu ontem Quando a gente viu O negócio do Castlevania Collection É verdade E é um jogo Que a gente cansou de jogar E é um jogo antigo Para caralho Sim mas a gente viu Que ia sair E aí a gente se mandou No grupo E foi tipo Meu vocês viram Que vai sair O Castlevania Tem que terminar O episódio em 5 segundos Ai meu Deus Mas é Tchau Segue nós